Em duas horas, dupla de orcas mata 17 tubarões na costa da África do Sul. 17 tubarões! Cara, não sei de você, mas eu amo orcas. O bicho tem as manhas de causar o caos mesmo. Elas são extremamente inteligentes, organizadas e, quando querem, muito letais. São, de longe, meus predadores favoritos. O open bar de tubarão aconteceu em Pearly Beach, na África do Sul. Quem fez a festa foram duas orcas machos, Port e Starboard, que já vinham sendo monitoradas desde 2009, mas só foram realmente vistas em 2015. É, desde lá a galera já desconfiava que vinha treta por aí. Durante um monitoramento mais recente, os cientistas perceberam que a dupla estava mergulhando diversas vezes por duas horas na mesma área e depois simplesmente foram embora do nada. Na hora, ninguém entendeu foi a nada. Na semana seguinte, 11 carcaças de tubarão cação bruxa e mais 7 de tubarão abafara apareceram na praia. E num estado todo dilacerado. Não, Pido, peraí. A notícia fala 17 e você tá falando em 18. É, pois é. Uma foi de causas naturais. Então não vem colocar a culpa nas orcas não, hein? As carcaças eram todas de fêmeas e estavam todas sem fígado, que mostra que foi um trabalho da dupla. Não que eu não goste de tubarão. Eu adoro eles. Mas orca é o bicho, hein?